Viu só, o diamante do brega Não sei por que, me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou, tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação, entre você e eu É filso, o diamante, para todo o Brasil Por que de repente você, me disse um adeus De repente você, em minutos, me deixou tão só Não sei por que, me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou, tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação, entre você e eu É filso, o diamante, para todo o Brasil Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou, tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação, entre você e eu Eu fumo, mas eu não trago E quando trago, não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago, as custa de alguém Eu fumo, mas eu não trago E quando trago, não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago, as custa de alguém A galera diz que eu não pago a menta Só vou no vago Eu nunca pago a gelada O bom de papo, a turma comenta E ainda pago o sapo Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é isso Eu chego, sentando na mesa Pegando no copo, tomando a cerveja Não pago a despesa, não tenho dinheiro Meu jeito é isso Eu chego, sentando na mesa Pegando no copo, tomando a cerveja Não pago a despesa, não tenho dinheiro Sou pirangueiro A galera diz que eu não pago a menta Só vou no vago Eu nunca pago a gelada Sou bom de papo, a turma comenta E ainda pago o sapo Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é isso Eu chego, sentando na mesa Pegando no copo, tomando a cerveja Não pago a despesa, não tenho dinheiro Meu jeito é isso Eu chego, sentando na mesa Pegando no copo, tomando a cerveja Não pago a despesa, não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Viu só O diamante do brega Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entra na minha vida E sair como furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Tudo tem começo e fim Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entra na minha vida E sair como furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Vou arrumar meu coração Não me deixe só Filson, o diamante do brega Meu coração Sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar E os meus olhos jamais irão olhar Lábios tão lindos assim E o meu sorriso E o meu sorriso E o meu sorriso De saudade vai chorar Se você de mim fugir E a minha boca Jamais irá provar Lábios tão lindos assim E os meus olhos jamais irão E eu amo Procure entender Sem o seu amor Eu não sei viver Sem teus olhos Para mim olhar Sem sua boca Para mim beijar Sem teu corpo Pra me enlouquecer Sem teus braços Pra me abraçar Sem teu cheiro pra mim dá prazer, sem você amor pra mim amar Não me deixe só, não me deixe só, não me deixe só, precisa Não me deixe só, te quero Meu amor, procure entender, sem o seu amor não sei viver Sem teus olhos pra mim olhar, sem tua boca pra mim beijar Sem teu corpo pra mim enlouquecer, sem teus braços pra mim abraçar Sem teu cheiro pra mim dá prazer, sem você amor pra mim amar Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só, precisa Não me deixe só, eu te quero muito Viu só O diamante do brega Eu não acredito não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Viu o som? O diamante do brega Batom gostou de fruta, que deixaste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo, me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho, de fazer amor comigo Foi muito bacana, quero outra vez contigo Deitar na tua cama, de acordar te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo 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 Aquele teu jeitinho, de fazer amor comigo Foi muito bacana, quero outra vez contigo Deitar na tua cama, de acordar te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo 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 Mas é legal demais contigo Viu só, o diamante do brega Eu não esqueço, a primeira vez que eu te vi Eu não esqueço, a primeira vez que eu te vi Com esse jeito lindo Com esse jeito lindo de menina Com esse jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho, agora sonho Agora sonho, de um dia contigo casar E no castelo, de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Seu seu príncipe apaixonado, o reino encantado Qual você precisa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Com uma viagem de amor que não vai terminar Agora sonho, de um dia contigo casar E no castelo, de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Seu seu príncipe apaixonado, o reino encantado Qual você precisa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Uma viagem de amor que não vai terminar Vilson, o diamante do brega Se você é careta, fique logo ligado O diamante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapar Com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado O diamante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapar Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante, venha ser dependente Esse seu traficante tem o amor o bastante Pra levar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante do amor Traficante do amor Traficante do amor Traficante do amor Se você é careta, fique logo ligado O diamante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapar Com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado O diamante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapar Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado, fica sintonizado Totalmente ligado em um só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante tem o amor o bastante Pra levar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante do amor Traficante do amor Traficante do amor Viu o som, o diamante do brega Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo Eu estou morrendo por esta flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Grito o seu nome Oh, querida amante Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Grito o seu nome Oh, querida amante Viu só? O diamante do brega Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Por ti Você morre por mim Da última vez Que brigamos Você me deixou Mas não demorou Muito tempo Em prantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Pedi tanto adeus Lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver Separados como o sol e o luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh E gira na minha cabeça Feito carrossel Simbora pra você Filso de amante Para todo o Brasil Dá um alô pro meu pai Lá em Santarém do Pará Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Por ti Você morre por mim Da última vez Que brigamos Você me deixou Mas não demorou Muito tempo Em prantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Pedi tanto adeus Lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver Separados como o sol e o luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh E gira na minha cabeça Feito carrossel Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh E gira na minha cabeça Feito carrossel Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh E gira na minha cabeça Feito carrossel Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh E gira na minha cabeça Feito carrossel Filson O diamante do brega E você se foi de mim Num dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabes que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu Não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo E você se foi de mim Num dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabes que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu Não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Quem chora por você Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo 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 Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância, é tanta saudade Você está lá, porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir A minha grana, gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar É bênção de amante falando de amor Eu moro aqui, você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo? Nessa distância, é tanta saudade Você está lá, porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir A minha grana, a minha grana, gastei em cartão Ligando toda noite pra mim Foi tudo por amor São Paulo é longe, a minha grana, gastei em cartão São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou A saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Wilson, o diamante do brega Wilson, o diamante do brega Senta aqui, não vê que precisamos conversar Me fale um pouco da sua vida Como está Senta aqui, eu quero lhe dizer alguma coisa Falando bem baixinho em seu ouvido Coisas do nosso amor Eu quero mais, saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não, como vai ser Eu quero ouvir, palavras de amor da sua boca Sentir o doce gosto do seu beijo Preciso dar um fim Como está Senta aqui, eu quero lhe dizer alguma coisa Falando bem baixinho em seu ouvido Coisas do nosso amor Eu quero mais, saber um pouco da sua atitude Eu quero mais, saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não, como vai ser Comigo ou não, como vai ser Eu quero ouvir, palavras de amor da sua boca Sentir o doce gosto do seu beijo Preciso dar um fim Preciso dar um fim Preciso dar um fim Preciso dar um fim da minha solidão Eu quero mais, saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não, como vai ser Eu quero mais, saber um pouco da sua atitude Eu quero ouvir, palavras de amor da sua boca Sentir o doce gosto do seu beijo Preciso dar um fim da minha solidão Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem teus carinhos Sem teus abraços Minhas noites são vazias Minhas fantasias Era só você Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Mandar um alô especial Com meu amigo Antônio Lá em Boa Vista Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem teus carinhos Sem teus abraços Minhas noites Minhas noites são vazias Minhas noites são vazias Minhas fantasias Minhas fantasias Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais Wilson O diamante do brega De dentro do meu carro estou olhando pra você, meu bem Estou seguindo todos os teus passos, estou sem ninguém Amor Amor Estou seguindo todos os teus passos, estou sem ninguém Amor 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 Onde está você? Viu o som, o diamante do brega. É simplesmente uma declaração de amor, esta canção que eu faço pra você, deixe entender. Como se não houvesse o amanhã, talvez, e é por isso que eu preciso te falar de uma vez. Do meu sentimento por você, desse meu amor, desse querer, da vontade louca de te amar. Faço qualquer coisa pra te ter, você só precisa me dizer, te juro que eu faço amor. Jogos de amor e sedução, você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar, que a vida inteira eu vou te amar. Jogos de amor e sedução, você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar, que a vida inteira eu vou te amar. É simplesmente uma declaração de amor, esta canção que eu faço pra você, deixe entender. Como se não houvesse o amanhã, talvez, e é por isso que eu preciso te falar de uma vez. Do meu sentimento por você, desse meu amor, desse querer, da vontade louca de te amar. Faço qualquer coisa pra te ter, você só precisa me dizer, te juro que eu faço amor. Jogos de amor e sedução, você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar, que a vida inteira eu vou te amar. Jogos de amor e sedução, você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar, que a vida inteira eu vou te amar.